Oi família, eu bati todinho na batedeira e fiz o chantilly de chocolate mais delicioso que eu já comi. Ele fica perfeito para usar no bico de confeitar e delicioso para colocar em sobremesa. É simples demais e você vai adorar. Na batedeira eu coloquei 200ml, uma caixinha daquela de todinho ou de nescauzinho. Também coloquei meia xícara de leite condensado. A minha xícara tem 240ml, tá bom? Também coloquei meia xícara de chocolate em pó. Vou só dar uma mexida nisso daqui para não moar chocolate para todo lado. Esse chocolate aqui que eu utilizei é 50%. Você também pode usar o nescau se tiver aí na sua casa, mas o sabor vai ficar um pouquinho mais fraco e a sua cobertura um pouquinho mais doce. Agora eu vou acrescentar uma colher de sopa de emulsificante. Esse emulsificante é aquele famoso conhecido como emustado, tá bom gente? Vamos bater isso daqui na batedeira de 10 a 15 minutinhos. O tempo que vai ficar vai depender da potência da sua batedeira aí, tá bom? Mas é só deixar bater bastante que ele aumenta muito de volume e fica super consistente. Gente, ele rende muito, rende bastante e olha que lindo que ele fica para fazer todas as suas decorações no bico de confeitar. Mas olha só, eu vou ser bem sincera, eu não fiz o teste desse chantilly aqui no calor, tá bom? Eu moro em região serrana e aqui na minha cidade ele aguenta e fica super tranquilo. Mas em regiões mais quentes, façam o teste aí antes de colocar no bolinho de vocês, tá bom? Essa cobertura é simplesmente deliciosa. Para você usar nas suas sobremesas não tem igual. Fica incrível, sem falar que é super barata de fazer, rende muito, fica deliciosa. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo família e não esquece, a gente sonha, mas é Deus quem realiza. Um beijo e até a próxima. Tchau! Tchau!